E tá começando a temporada 2024 do Making Off, aqui na rádio e canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo no programa um especialista para falar dos bastidores de uma ação de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou negócio. E o programa de estreia dessa temporada é sobre o marketês nas relações com clientes. Vocês já ouviram palavras como Embalding Marketing, Call to Action, Branding, Benchmarking? São muitos usados especialmente nas agências de propaganda. O meu público aqui que me assiste, que me ouve no podcast, sabe disso. No entanto, gente, a realidade é diferente para muitos empreendedores que precisam se inserir no universo do marketing digital, mas se perdem em meio a tantos estrangeirismos. Gente, para falar sobre o tema, o Making Off recebe Carolina Fernandes. Ela é CEO e fundadora do Rubikub Comunicação e também autora do livro A Pecla Sap do Marketês, da DVS Editora e com prefácio do especialista em alta performance, Joel J. A Carolina é jornalista de formação, ela tem MBA em marketing, ela é colunista do portal Costaner, ela é autora, palestrante e transita por diferentes áreas da comunicação há mais de 20 anos, tendo atuado em multinacionais, agências de marketing e assessoria de imprensa. Carolina, seja muito bem-vinda para a gente ter esse papo incrível e tenho certeza que muita gente vai gostar desse assunto aqui. Eu que agradeço aí, Regina, essa oportunidade de desmistificar essa linguagem de marketing, vir falar desse tal do marketês que a gente tanto vive aí e que acaba sendo uma dificuldade para muita gente que está entrando no mercado ou até empreendedores que estão começando nos seus negócios e não tem essa expertise, essa parte que a gente fala, fazendo já o Marketês e a Tecla Sap aí, tendo toda essa parte de especialista na área, então a gente traduz muito isso. É isso aí, mas antes da gente falar sobre a Tecla Sap do Marketês, eu queria saber de onde você é, qual é a sua natural de onde? Eu sou daqui mesmo, de São Paulo, nasci e morei a vida toda aqui, morei uma temporada fora do país, mas fazendo um intercâmbio curto aí, mas morei sempre a vida toda aqui em São Paulo. E você é CEO da Cubo Comunicação, né? Quando é que você decidiu fundar a empresa? Quando foi? O ano, né? O que você pensou? Inclusive o motivo do nome, da escolha do nome. Legal. Eu fundei a Cubo em 2018, 18 não, desculpa, em 2016, a gente começou focada mais como uma consultoria. Eu era gerente de comunicação América Latina, numa multinacional de tecnologia, por nove anos, e eu via dores do mercado, onde eu tinha dificuldades, por exemplo, por ser uma empresa muito grande, eu não tinha ninguém que conseguia fazer tudo para mim. Por mais que eu tivesse agências que eram grandes, outras agências que eram menores, não tinha nenhuma que conseguia dar conta de tudo. Então, eu precisava ter uma pessoa da equipe só para fazer gestão dos nossos parceiros estratégicos, como a gente chamava os nossos prestadores de serviço. E eu falei, por que não criar um hub, de fato, de comunicação, onde tudo se integra? Já que eu já tinha trabalhado em agência de marketing, sabia como funcionava toda essa parte. Já tinha trabalhado em assessoria de imprensa, estava do outro lado da cadeira, entendendo as dores e como funcionava. Já tinha trabalhado no digital também. Então, eu falei, por que não, já que eu conheço tanta gente do mercado, entregar um ecossistema mesmo para o cliente? Porque eu vejo que uma das dores principais, Regina, é quando os nossos clientes chegam sem saber o que eles querem ou o que eles precisam aqui na agência. Então, a gente trazendo todas as soluções, a gente consegue desenhar algo, não só como, ah, você só precisa do marketing digital porque é o que a gente oferece. Então, hoje, a gente realmente trabalha em absolutamente tudo de marketing e comunicação que o cliente precisa. Se não a Cubo operacionalizando, a gente tem os nossos parceiros que executam, mas é um ponto focal único. Então, ele não precisa fazer gestão de um monte de prestador de serviço aí. A Cubo mesmo tem o atendimento, que é o direto, com o cliente direto, com os nossos parceiros. Então, analisa se está certo dentro da estratégia, dentro da identidade visual, dentro do que o cliente tem de percepção e de necessidade. Então, planejamento estratégico, toda a parte do marketing digital, identidade visual, rede social, toda a parte de funil de campanhas, o tal do inbound marketing que a gente fala muito aí, de parte de conversão, de funil de vendas, produção de podcast, videocast, eventos, da assessoria de imprensa, gestão de influencer, que hoje é uma outra área também que entrou. Então, a gente realmente criou um ecossistema para pensar em tudo que um cliente precisa e do tamanho do PMG aí, né? Independente do tamanho dele, a gente consegue customizar as soluções de acordo com a necessidade deles em cada uma das frentes aí, né? Então, começou a fundação da agência por uma dor que eu tinha de mercado, de não ter tudo num lugar único, né? Então, a gente abriu em 2016 e foi crescendo aí. E o nome Cubo Comunicação, ele veio do cubo da questão de ter vários lados, várias oportunidades, várias formas, espectros de entender isso, né? Entendi. E vocês hoje, vocês estão fisicamente em algum lugar? E quantas pessoas a gente está falando? Porque eu entendi que você trabalha com vários parceiros e você tem a sua estrutura também. Sim. Como é que faz isso? Na nossa estrutura, o nosso escritório fica no Higienópolis. A gente hoje está num escritório menor, porque por conta de pandemia, a gente viu que não tinha uma necessidade de ter uma estrutura tão grande. E o que ajudou muito, porque hoje a gente tem muita gente da equipe espalhada aí pelo Brasil e fora do Brasil. Então, a gente tem pessoas aí em diversas regiões. Hoje a gente tem uma equipe fixa, cubo 20 pessoas, fora todos os outros parceiros. E a gente tem também uma notícia fresquinha aí que a gente abriu a nossa primeira unidade internacional. Então, a gente está no Paraguai. As pessoas não entendem, né? Quando a gente fala, mas por que o Paraguai? O Paraguai está aí numa crescente muito grande nos últimos anos. A gente viu isso como um potencial de crescimento. E a gente está expandindo aí Paraguai. E para a Europa, no ano passado, a gente fez algumas visitas também. Então, em breve, a gente está abrindo o escritório lá para Portugal também. Muito legal, muito legal. Mas vamos lá. Olha, a gente tem uns minutinhos ainda. Vamos já começar a falar sobre o nosso tema principal aqui. Nós vamos falar sobre a criação do livro, o bastidor também desse livro, a tecla SAP dos Marquetes. Qual que foi o principal motivo que eu acredito que a gente já começou a falar sobre isso, né? Que levou a escrever esse livro, tá? Você viu uma necessidade particular que você observou no mercado? Inclusive, eu gostaria de saber se esse é o primeiro livro seu. Na verdade, é o meu primeiro livro solo. Eu tenho um livro que se chama Mentalidade e Performance, que é em coautoria, que ele foi lançado no Brasil, na Angola e em Portugal, com autores estrangeiros também. E aí, a minha parte, onde eu falo de marketing também, foi lançado no ano passado. Esse é meu primeiro livro solo, aí falando, né? Da tecla SAP, porque dá muito trabalho fazer um livro pelo nível de exigência e do tema para mim também, né? A gente falou aí um pouquinho nos bastidores, né? Regina contando aí um pouquinho do que marketing é uma coisa muito dinâmica. Então, cada dia a gente tem uma ferramenta nova, a gente tem uma usabilidade diferente, uma forma de medição diferente. Então, não tem como a gente escrever um livro e ele não ter que ser lançado quase que às pressas para que não fique um conteúdo antigo, né? Então, quando a gente estava finalizando o conteúdo, eu falei, não, inteligência artificial não tem como não estar. Então, eu tive que estudar a inteligência artificial, a forma de aplicar ali para ter algo usual realmente. E a ideia do livro, ela veio, eu estou, além de ter a agência, eu dou palestras, as mentorias, né? E consultorias aí. E eu percebia muito essa questão de dificuldade, principalmente nos empreendedores, com relação a como serem donos de empresas, eu presa, né? Aquela coisa que eles têm que cuidar do administrativo, do financeiro, do marketing, vender, estoque, enfim, tudo. E não entendia muitas coisas, né? E aí, eu lembrei muito de quando eu estava numa das empresas que eu trabalhei, onde eu me reportava direto a um dos donos. e eu tinha um tempo curto com ele, onde eu tinha que vender o peixe ali, qual é a proposta, o que eu preciso. Então, se eu chegasse para ele e falasse, olha, a agência sugeriu a gente fazer uma landing page, ele ia falar, não preciso disso, só pelo nome isso custa uma fortuna. Agora, se eu falasse, olha, a gente precisa de um formulário de contato para a gente ter um canal aí onde a gente direciona os nossos clientes, as oportunidades de venda para o comercial já receber isso dentro da nossa base, vai funcionar. É isso que a gente precisa. Então, por que eu mudava? O nome landing page para um formulário de contato já fazia toda a diferença. Então, a gente brincava, falava, vou fazer a tecla SAP para você, porque os mais jovens talvez não saibam que tecla SAP existia muito nas televisões aí de antigamente, que era onde você conseguia fazer a forma dublada, né? Da linguagem e tudo mais. Então, a ideia do SAP aqui é exatamente essa, de a gente transformar essa linguagem de uma forma mais fácil, de entendimento e de uma forma prática, né? Hoje, a gente vê muito que as pessoas não têm tempo de só ler por uma coisa teórica e fundamental. A gente precisa de algo que seja mais resolutivo, que te entregue o que você, de fato, precisa. Então, quando a gente traz o marketês aí dentro disso, isso dificulta, né? E aí, às vezes, até traz uma questão de não estar entendendo nada que está escrito aqui, né? Então, é algo que a gente muda para facilitar. Mas vamos lá, então. Vamos fazer um intervalo e a gente vai continuar com esse papo no próximo bloco, porque tem bastante coisa ainda para falar, não é não? Então, vamos lá, gente. Só um minutinho que a gente volta já, já. Tchau. 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 Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para a sua empresa? Na versão digital do Anuário Mega Brasil de Comunicação Corporativa, você tem acesso às principais agências de comunicação do país. Por meio de um sistema de busca nacional, você consegue selecionar sua pesquisa por especialidades e encontrar a agência que melhor se adequa às suas necessidades. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. E a gente está voltando aqui com o segundo bloco do Making Off. Hoje a gente está recebendo a Carolina Fernandes, que ela é CEO e fundadora do Hub Kube Comunicação e ela é autora do livro Até Class Up do Marquetes, que a gente já começou a falar no bloco anterior, que eu vou mostrar aqui para vocês. esse que é o livro, que eu li. Eu li esse livro. É muito legal, viu, gente? É muito legal. Depois, no final, a gente vai dar os contatos aí como é que vocês fazem para adquirir o livro. Tá bom? Mas vamos lá, então. Você já estava começando a falar o motivo de você ter escrito esse livro. Agora, vamos lá. Conta aí. Como é que foi o processo de pesquisa e seleção dos termos que você e conceitos que você abordou no livro, né? Tem algum critério que você usou? Como é que foi isso? Regina, é muito interessante que eu falo muito que a gente faz as coisas para pessoas, né? Então, não é aquela coisa que a gente tem que ter um ideal. A gente tem que entender o que as pessoas, de fato, precisam, onde estão as dores. E o livro, ele veio partindo, na verdade, de uma mentoria que eu dava, chamava Marketing para Empreendedores. Ela está pausada hoje em dia. O site ainda está no ar, tem as redes sociais de lá. Mas eu dei uma pausa devido à quantidade de coisas simultâneas que estão acontecendo. Mas os meus alunos de lá, eu ia percebendo quais eram as dificuldades deles. Então, eu fui fundamentando e trazendo coisas para as aulas onde essa aplicação acabou virando para o livro. Então, por isso, de uma forma muito didática, muito informativa, dando um spoiler aí para quem não leu, no final do livro, eu faço um glossário dessas palavras que são mais dificultosas aí. Então, quando eu ia vendo algumas palavras dentro de reuniões com a nossa equipe aqui, eu ia anotando o que a gente precisava colocar, eu ia fazendo algumas outras coisas, vendo com clientes onde tinha uma dificuldade. Então, com isso, e além dos meus conteúdos, por um ano e meio eu estivei como colunista da Exame também, do portal Exame no canal Bússola, onde as pessoas me respondiam algumas coisas falando disso também, né? Então, do marketeiro, dessas coisas, então, sempre foi algo que eu quis desmistificar, que eu quis trazer como um conteúdo relevante aí, de uma forma mais acessível e aplicável aos negócios. Eu acho que isso é importante. Sim, porque na realidade, né, esse, existe o marketeiro, mas existe o economês, né? O júri de quê? O júri de quê? O júri de quê? O júri de quê e tudo mais, né? Que quando o profissional da área vai conversar, vai se comunicar com um provável cliente, ele precisa, né? Não adianta ele ficar falando um monte de termos técnicos para uma pessoa que não é da área, né? A pessoa não vai entender, né? Você mesmo estava falando, né? Que você tinha pouco tempo para falar com o seu chefe, então você procurava, né? Aliás, como diretor, você procurava falar de uma forma mais acessível, né? Você, você considera que o uso excessivo de termos em inglês no marketing brasileiro, ele afasta clientes ou ele só dificulta a comunicação como a gente estava falando agora? Excelente pergunta, Regina. Eu vejo que dentro de agências, você usar os seus jargões, eles são super viáveis, né? Ali dentro. Agora, dentro de um cliente, você dificulta, né? Pode ser que você não perca o cliente, mas pode ser que a sua jornada de venda seja maior o seu ciclo. Se você pegar na dor dele de uma forma que ele falar, é isso que eu preciso, funciona mais. Porque às vezes ele entra numa reunião com você, você começa a falar, não, porque a gente vai fazer um call para a gente definir o briefing com o budget que a gente vai desenvolver e ter um brainstorming. Vai falar assim, gente, na segunda palavra, ele já se perdeu, ele está tentando escrever lá para procurar depois o que é e ele já perdeu a linha de raciocínio. Agora, se você fala, não, vamos ter agora uma reunião para gerar ideias e pensarmos aqui no orçamento viável para desenvolver o material, é realmente diferente. Então, assim, fica mais acessível e você continua tendo o foco do seu cliente. Fala, não, então, tá bom, vamos criar ideias e ver o que é viável dentro do orçamento, enfim. E aí, com isso, é muito mais fácil de você definir com o seu cliente, não é nem convencer, né? Eu não gosto de falar que a gente tem que convencer o cliente. O cliente precisa entender que ele tem essa necessidade. Então, a hora que ele entende essa necessidade, ele fala, pô, é isso que eu preciso. O cara entendeu o que eu preciso. Então, ele vai te ver como a pessoa que vai solucionar os problemas dele. Não, com certeza. E me diz uma coisa, você já falou como que a tecla SAP do Marketplace pode ajudar as pessoas a se comunicar, no caso, quem é da área de marketing digital, se comunicar com o seu cliente. Agora, como é que, por que é importante os empreendedores brasileiros abrasileirarem a comunicação com os seus clientes? quais são os benefícios disso? Você já falou um pouco sobre isso, mas o que se espera nessa comunicação? E outra coisa também, você vê alguma dificuldade ou quais são as dificuldades que você vê que quem não é da área de marketing digital enfrenta para poder entender essa comunicação? Eu vejo muitas coisas, Regina. Hoje em dia, a gente com a questão da internet tem muito mais acesso a conteúdos, a informações e a gente tem muito mais concorrência. Então, o nosso cliente, no fim das contas, ele está mais exigente porque ele tem mais oferta. Então, a gente precisa entender uma forma de comunicação onde a gente se conecte com ele. E aí, quando a gente fala desde a parte online, não é porque você está no digital que você não tem de se conectar com ele. Então, eu falo muito da questão de desmistificar a linguagem, muita coisa de termos técnicos e não necessariamente só em inglês. Por exemplo, a gente usa muito o CAC. Ah, quanto foi o CAC? Custo de aquisição de cliente. Está em português, mas é uma sigla que a gente usa muito. Então, a gente precisa entender a forma como a gente se conecta com o cliente. E quando a gente vai se comunicar diretamente até para conectar com ele para gerar uma oportunidade de negócio porque o marketing é isso, ele atrai um potencial cliente para você. Então, com isso, o marketing hoje não só na forma de linguagem mas na forma visual também é importante. Antigamente, a gente usava muito banco de imagens. Ainda muita gente se usa esses bancos de imagens, mas eu falo, gente, tudo bem usar banco de imagens se você não quer. Eu sou do tipo que acho que é importante você aparecer, mostrar o seu trabalho, porque isso conecta muito as pessoas e as pessoas vêm com uma verdade ali. Mas ainda que você use um banco de margem você precisa tropicalizar isso. Não adianta você usar aquelas pessoas nórdicas, loiras, olho azul, porque isso não vai conectar com nossas pessoas do Brasil, onde a gente tem uma equidade completamente diferente. Então, trazer essa tropicalização, essa brasilidade dentro dessa forma de comunicação não só no texto mas na imagem também. isso já conecta, já é aquela coisa de, ah, isso é pra mim. O outro você não se vê, né? Então, é o que eu falo muito de muitos cases que a gente vai vendo cada vez mais, mas da Dove de usar modelos reais, de fazer coisas onde você de fato se conecta com as pessoas, né? Então, mostrar que aquele produto é feito pra todo mundo, né? Então, seja o sabonete, o shampoo, o condicionador, enfim, de modo geral, tudo. Ah, essa questão que você estava colocando no caso do... São os equívocos, né? Que as pessoas acabam cometendo. Que outros erros mais que as pessoas que de repente não sabem muito bem lidar com essa área de marketing digital, elas acabam cometendo que... Você falou dessa questão da tropicalização, mas tem mais alguma outra coisa que é muito comum de a gente ver as pessoas usando no marketing digital que você fala e fala Puxa vida, não faça isso. Quantas horas pode ter esse bloco? Ele tá terminando. Almeja a falar ali Você é breve. Eu vejo algumas coisas no marketing digital, obviamente não existe uma bala de prata, mas as coisas básicas que eu falo muito, inclusive no livro, é não esquecer de que você tá falando com uma pessoa ali, né? Muita gente usa as redes sociais, por exemplo, pra fazer um catálogo. Ninguém quer ver um catálogo, ali não é o lugar de fazer um catálogo. Ali é a forma, como o próprio nome diz, rede social é pra socializar. Então as pessoas colocam catálogos ali, aí falam assim, preço no inbox. Gente, você já perdeu uma oportunidade de deixar ali quem você de fato quer comunicar, a não ser que o seu preço seja muito absurdo, você tem um produto ultra exclusivo, mas de modo geral você tá colocando ali pra vender. Você já tá colocando um catálogo, aí você não põe preço, né? Então já tá errado a forma como você já tá divulgando. Ainda vai colocar a comunicação, complica mais ainda, né? E essa é uma das coisas que eu vejo principais. Fora a parte de, além de você colocar tudo isso, você não responde comentário, você não responde inbox, você não interage, não se relaciona, que é o principal motivo de estar ali, né? A gente usa até uma sigla aqui na Cubo, saque, a gente usa com a sigla como seja atencioso com o seu cliente. Então ele não deixa de ser um saque digital porque as pessoas vão vir com dúvidas, perguntas ou falar alguma coisa do seu produto. Então promover aquele engajamento, aquela interação ali faz com que haja uma recorrência da sua marca de uma forma mais atrativa pra quando ele quiser comprar de fato de você, né? Isso seja produto, serviço, seja o que for. bem, o bom atendimento começa antes do cliente de fato comprar de você. Acho que esses são os principais. Então tudo bem, mas vamos fazer mais um intervalo e a gente volta, a gente continua com esse papo no próximo bloco, gente, um minutinho que a gente já volta. Eu nasci num pé de serra com um horizonte largo lá em casa para onde eu olhasse era céu e já nasci cantando nem falar eu sabia já cantava. Cresci assim desavisada do mundo sem saber que o amor era uma armadilha. Foi quando ele apareceu eu era moça acreditei porque amava porque amava a minha voz. Me arrancou de casa, me jogou na bolé de um caminhão e viajou dois dias e duas noites sem nem perguntar se aquele mundo todo me cabia. Depois me trancou numa casa toda enfeitada de amor mas havia grades deselegantes nas janelas. Quando chegava do trabalho trazia algum presente na mão e dizia canta e eu cantava e vai e descida mas ontem ele saiu e esqueceu a porta aberta e eu nem sei onde vim parar. Hoje eu nasci hoje é a primeira vez que eu canto. essa é uma história real e quem vive são passarinhos das mais diversas espécies que são sequestrados traficados e escravizados no Brasil todos os dias apenas para correção não é casa é gaiola não é amor é cativeiro e assim como sequestrar alguém manter um animal silvestre que nasceu livre em cativeiro é crime amar é libertar e a gente está voltando aqui no terceiro bloco do making of hoje a gente está recebendo a Carolina Fernandes e o papo hoje é até classap do marketês que a gente já falou muita coisa aqui mas vamos lá Carolina como é que foi que você selecionou os exemplos práticos e as dicas que você compartilha no livro foram baseadas em alguma experiência pessoal em casos de estudo como é que foi isso a gente tentou trazer Regina nessa ideia e eu falo a gente porque eu até faço agradecimentos no meu livro do meu time porque compilar tudo isso de conteúdo de forma prática eu precisei aí da minha equipe muito comigo aí também no dia a dia de muitas dores de cliente de coisas que a gente tinha e eu quis trazer por exemplo os práticos de uma forma mais fácil para empreendedor então onde eu trago algumas coisas dentro de exemplos aí para funcionar exatamente dentro de exemplos de coisas reais então seja uma doceria seja uma pizzaria seja algo que não é grande porque as pessoas tem esse mito de que só faz marketing quem é empresa grande quem é já tem muitos funcionários e não e é exatamente o contrário a gente precisa realmente fazer quando a gente é pequeno porque eu parto sempre daquela premissa quem não é visto não é lembrado então a gente precisa ter sempre essa recorrência estar sempre ali no dia a dia mostrando o nosso trabalho então os exemplos eles vieram muito de forma prática tanto dos meus alunos como também vendedores aqui dos nossos clientes deixa eu te perguntar uma coisa você estava falando você falou assim não adianta você colocar um catálogo para você vender produto e tal vamos lá indústria por exemplo indústria que vende produtos uma indústria química que vende produtos produtos químicos ela estaria em uma rede social só para se mostrar olha eu estou aqui independente que se eu tenho um texto mais solto se eu mostro um produto ou isso não seria legal para ela ou ela aparece só de uma forma institucional como é que como é que é isso hoje em dia porque eu acredito que lá atrás nem se pensava nisso falava-se até não para que você vai aparecer na rede social você não tem perfil como é que é isso é muito legal essa sua pergunta porque isso é desmistificar o pensamento das pessoas e das indústrias muitas vezes dentro do meu livro eu falo da diferença de redes sociais porque as pessoas entendem rede social muitas vezes só como instagram e não é a gente precisa entender muito por isso que a gente fala muito do planejamento estratégico de pensar onde que está o seu cliente como a gente vai se comunicar qual é a forma de linguagem e o que ele procura e obviamente analisar como estão os seus concorrentes porque isso é importante da gente fazer uma análise geral de como os seus concorrentes também se comunicam e se eles se comunicam mal melhor para a gente porque aí a gente tem um trabalho eu falo quem chega primeiro vai beber água limpa então vamos lá que a nossa chance de nadar de braçada é muito maior então a gente analisa todos esses perfis entendimento do que a gente traz para isso para sugerir quais são as redes sociais então até falando de um fato curioso aqui Regina eu tenho um canal de podcast também que é o mesmo o nome do livro até que ela sabe do Marquete e eu entrevistei recentemente a rede de marketing do TikTok então o TikTok onde a gente fala que é coisas focadas em dancinha um dos cases que ela me passou é que ela tem uma das empresas B2B e fazendo até que ela sabe do B2B é a empresa que vende para a empresa não é para o consumidor final é do setor agrícola então vende tratores e está no TikTok então aquela coisa de que a gente acha de dancinha já passou faz tempo então entender como performa dentro disso em cada um dos seus públicos mas fazendo um vídeo dos bastidores de como funciona o processo na fábrica mostrando como que é como que é feito o seu produto o processo até chegar então as pessoas elas vão vendo isso elas já vão entendendo o dia a dia até o produto ficar pronto ou a parte química enfim como que isso é então as pessoas elas gostam de ver muito isso se a gente fosse me veio uma questão agora se a gente fosse pensar vamos por exemplo TikTok era uma coisa que tudo bem dancinha e a gente pensava ah geração Z ah é o sol pessoal novinho e tal não sei o que e eu acho que todas as redes sociais elas passaram por isso até que as pessoas com mais idade começaram também a usar isso aí e acabou mudando um pouco o perfil mas você acredita que ainda um Facebook tem um propósito um Instagram é uma outra pegada um Twitter é uma outra coisa você acha que eles estão bem delineados no seu propósito no seu existir não dá pra gente segregar a rede social tá todo mundo em todos os lugares então a gente fala muito do cross media que é atravessar todas as mídias e estar ali se comunicando né então hoje a gente vê que o Facebook ainda tem um alto número de pessoas que estão lá tem tido uma queda porém as pessoas numa faixa etária maior eu chamo elas de geração prateada os 60 a mais eles estão muito ali dentro do do Facebook existem grupos de comunidades ali dentro aquilo também é muito forte ainda então a gente não pode simplesmente pensar que não existe mais que tá em queda mas tem a gente tá falando em queda mas tá falando de milhões de pessoas que estão ali ainda né então é um público que usa e é atuante e é engajado então é importante a gente pensar nisso como um todo né quando a gente vai pensar na estratégia o TikTok hoje ele tá crescendo não sei se você sabe tá chegando aos números do Google em buscas e não é só a geração Z né então a gente vai entendendo o comportamento como vai mudando porque é mais fácil mais assertivo mais visual já chega de uma forma mais interessante e o que a gente falou até comentei desse cross media do on e do off aí né do online e do offline ele se juntou muito então as pessoas procuram é sobremesa em São Paulo e aí aparece ali as fotos então é muito mais visual é o comer com os olhos ali e aí tem dicas de produtos de beleza a Sephora a loja de cosméticos ela tem uma parte dentro dela na loja presencial como a chave no TikTok então são os produtos que estão ditos no TikTok estão nos top mais porque as pessoas consomem na livraria da vila inclusive onde um dos lugares que o meu livro tá sendo vendido ele também tem os livros que são recomendados no TikTok então as pessoas estão saindo do universo online e trazendo pro físico pro offline que a gente fala pra consumir então é importante a gente pensar em como a gente atrai dessa forma não é verdade agora vamos lá o último capítulo do livro fala sobre inteligência artificial é isso? é o último capítulo né? é o último capítulo fala sobre inteligência artificial e ferramentas como por exemplo o chat GPT né? como é que é isso no marketing digital brasileiro né? como é que você vê esse esse estágio né? porque isso é uma coisa muito recente é uma coisa que tá muito sendo discutida as pessoas ficam ah né? nossa como é que é isso? dá pra instalar no computador né? então eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí a inteligência artificial Regina querendo ou não ela já tá presente no nosso dia a dia há muito tempo né? ela só tá agora mais acessível e mais fácil eu falo que tem uma evolução de tecnologia que antigamente quando os computadores começaram a ir para as casas você tinha um vizinho que tinha depois de seis meses você tinha outro conhecido que tinha DVD era a mesma coisa hoje em dia a tecnologia ela é acessível pra todo mundo ao mesmo tempo então lançou uma nova rede social ela tá disponível pra todo mundo ali ao mesmo tempo obviamente que a gente tem lugares que a tecnologia não chega a internet tudo mais mas de modo geral ela é mais acessível ela tá presente ali dentro do computador ou dos celulares dentro de casa né? mas o chat GPT ele veio por uma forma muito transformadora em termos de ferramenta né? ela veio pra revolucionar eu vejo muita gente aí falando que muitas profissões vão acabar né? e eu acredito realmente que muitas profissões elas vão ser modificadas vão ser transformadas assim como a gente já teve outras né? então você vai em redes de fast food hoje a gente tem um totem onde a gente pede comida assim como há anos atrás a gente ia no banco e não tinha um caixa eletrônico você tinha que ficar naquela fila do caixa então a gente tem diferenças e modificações só que ao mesmo tempo são criadas novas profissões hoje mesmo eu tava vendo uma matéria onde tem um novo cargo uma nova profissão que é uma pessoa que dirige drone em lugares de agro em plantações agro o salário médio mínimo 10 mil reais então assim às vezes a pessoa ao invés de ficar num trator e ganhar menos eu não sei quanto que ganha uma pessoa no trator eu tô falando de uma vaga que eu vi você tem uma nova evolução então o que eu tô querendo dizer com isso é que a parte de tecnologia ela tá presente aí todo momento e a gente vai tendo que avançar e entender então quem for se atualizando ao longo do tempo vai conseguir nadar de braçada porque faltam profissionais especialistas em inteligência artificial faltam profissionais de tecnologia há pelo menos 20 anos porque eu quando tava no mercado dentro de empresas de tecnologia na área de marketing já faltavam profissionais de tecnologia então a gente vai melhorando a forma como a gente vai precisar então chat EPT entre outros eles ajudam como um assistente nosso então ele otimiza trabalhos operacionais mas a parte estratégica intelectual a forma como você precisa escrever ali pra que ele te traga de fato um conteúdo interessante e precisa de uma revisão então o ser humano sempre precisa estar ali de uma forma que filtre né e faça essa estrutura toda pra que de fato tenha uma informação interessante relevante ali dentro né bom você já falou que a tecla SAP do marqueteza ela tá também sendo vendida na livraria da Vila né e onde mais no Amazon conseguem comprar ela online tem no próprio site da DVS da editora possível comprar tem algumas outras livrarias como no aeroporto de Congonhas eu sei que também tá lá meu livro que já me mandaram algumas fotos e não sei exatamente em todas que estão mas no online eu sei que tanto na livraria da Vila no Amazon estão e na livraria lá de dentro do aeroporto de Congonhas aqui em São Paulo também você encontra o meu livro muito bem mas também gostaria de saber quem quiser conhecer mais sobre o hub Cubo Comunicação os produtos serviços quais são as formas de contato no nosso site no cubocomunicação ponto com ponto BR os nossos canais de redes sociais arroba comunica cão cubo né e as minhas redes é o arroba caru c-a-r-u Fernandes tanto no instagram no tiktok no kawai no linkedin todas as redes porque a gente precisa dar conectada né claro e do podcast a tecla sap podcast muito bom Carolina muito obrigada viu papo muito legal viu muito sucesso pra você viu acredito que pode ser até que exista mais pra frente uma tecla sap marketing quem sabe eu que agradeço aí Regina a oportunidade de poder desmistificar essa linguagem e gostei muito nos bastidores que você já veio contando realmente coisas do livro e eu falei assim ela leu mesmo então eu achei isso muito legal fiquei muito feliz aí também espero que ajude muito mais pessoas aí e quem estiver por aqui manda um comentário falando que me viu por aqui que eu vou responder com muito carinho também é isso aí gente obrigada muito bom gente eu preciso passar uns recadinhos pra vocês gente um programa making of ele vai ao ar toda quarta-feira às 10 horas da manhã pra você estar na rádio www.radiomegabrasilonline.com.br nós também estamos no canal do youtube da mega brasil comunicação e no podcast no spotify gente entra lá entra lá pra ouvir que tem coisa muito boa um beijo pra vocês e até a próxima um beijo pra vocês Tchau, tchau.